Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Microsoft Security Essentials, a última versão 2.1. Eu já fiz a instalação prévia, como vocês podem ver aqui. Foram mantidas as configurações padrão. E como sempre, nada foi alterado. O Microsoft Security Essentials já vem pré-configurado da forma mais segura. Vou agora atualizar a base de dados de vírus do Microsoft Security Essentials. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador desta nova versão do MSE. Estes dois serviços aqui pertencem ao Microsoft Security Essentials. em torno de 83 MB de memória RAM. Um consumo muito elevado para um antivírus. Bem, tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este foi detectado. Vamos remover. Ok. Este provavelmente é um Rux Software. Este é um alerta de segurança do Firewall do Windows. Como sempre faço, vou desbloquear o acesso. Embora no dia a dia, eu não recomendo que você faça isso. Procure sempre seguir as recomendações do seu firewall. Este foi detectado. Este foi detectado. Ok. Segundo a Microsoft, as principais melhorias desta nova versão, são as correções de alguns bugs, melhorias em seu mecanismo de detecção de ameaças e melhorias no seu processo de escaneamento. Eu acredito que este aqui também seja um Rux Software. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Este também foi detectado. Este também foi detectado. E o computador foi desligado automaticamente. Por alguma ameaça não detectada pelo Microsoft Security Essentials. Eu retorno logo em seguida para dar prosseguimento ao teste. Bem, estou aqui de volta após a reinicialização forçada e vamos retomar o teste. Vamos lá. Vamos lá. Esse link está fora do ar. Este foi detectado pelo MSE. Vamos lá. 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 Este não foi detectado pelo MSE. Vamos lá. 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 Este é um malware presente na memória RAM. isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí Este foi detectado. Este também foi detectado. E este também foi detectado. Bem, vou fazer agora uma verificação completa do computador com o Microsoft Security Essentials e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento, que demorou mais de meia hora, nada foi encontrado. Eu vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Aqui, como vocês podem ver, persiste a presença de um malware na memória RAM. Eu vou agora reinicializar o computador e volto com a análise do software Trojan Remover. Eu já retorno. Ao final do escaneamento do Trojan Remover, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Malwarebytes e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados dois objetos infectados. Este primeiro, o Trojan Ransom e uma chave de registro. Vou agora, vou fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada a presença de um malware malware e também de um Trojan Banker. Vou eliminar essas ameaças agora. Eu retorno ao final do processo de limpeza dessas ameaças. Agora, o Hitman Pro solicita que eu reinicialize o computador. Vou fazer isso agora e retorno logo em seguida com os resultados do escaneamento do Super Antispyware e do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. E ao final do Norton Power Eraser, foi encontrado este arquivo, mas que não foi reconhecido como uma ameaça pelo Norton. Finalmente, agora vou fazer um escaneamento com o TDSS Killer e com a ferramenta Gemer e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do TDSS Killer, nada foi encontrado. E ao final do escaneamento da ferramenta Gemer, também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o Microsoft Security Essentials versão 2.1. Bem, o MSE 2.1 obteve um bom resultado neste teste, mas eu confesso a vocês que eu esperava mais desta nova versão. E ainda apresenta um elevado consumo de memória RAM, apesar de eu não ter percebido nenhuma lentidão significativa durante a realização deste teste. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!